Fala pessoal, Luciano Souza, Quintal Produtivo E olha essa coisinha aí, pessoal, que apareceu aqui Nós estávamos brocando aqui essa parte E de repente, pessoal, olha quem estava bem pertinho da gente aí Eu não sei aí, pessoal, se realmente essa bicha não é venenosa Falam que não, né? Essa aqui é uma jiboia Olha o rabo dela aqui, está mudando de cor, olha a cor como é mais viva Eu não vou chegar mais perto, pessoal, porque eu não quero arriscar ela me morder, certo? Ou venenosa ou não venenosa, eu não vou correr esse risco Até porque tem umas presas ali bem amoladas, apesar dela ser um filhote Ela não desarmora nenhuma, pessoal E olha o sopro, uma agressividade que ela forma aí, pessoal Para intimidar, porque ela está me tendo aqui como um predador, né? E não desarmora nenhuma o bote, pessoal, está armado Vou mexer aqui, só eu mexer que ela dá o bote Quando eu mexo o pé, ela já dá o bote Olha como está toda enrolada, pessoal O bote está armado O bote está armado Olha a bicha aí, é um filhote Eu vou soltar ela ali na mata, pessoal Porque lá ela pode ficar à vontade E ela se alimenta aí de roedores, de outros bichos pequenos aí Eu vou estar soltando ela ali na mata, porque Se tem essa pequena filhote, certamente tem os adultos, né? Então eu vou soltar ela por lá, porque lá ela pode ficar à vontade De se alimentar de predadores, de pássaros E de outros bichos aí, que faz parte da cadeia alimentar dela aí Eu vou levar ela lá, pessoal E mostro para vocês aí, certo? Olha aí, pessoal Coloquei aqui nesse balde, vou soltar ali na mata Para ela ficar lá à vontade Vou dar uma pausa aqui e depois mostro para vocês ali, soltando lá Lá a mata é bem grande e ela vai ficar bem à vontade Olha ela aí, pessoal Eu vou soltar nesse ambiente aqui Olha para isso aí Aí ela pode ficar bem à vontade Olha aí, ó Olha lá Eu e é o balde Não, não Vou pegar aí É o balde do meu balde Vou pegar o balde aí E já está fazendo ele Vou pegar o balde aí Vou pegar o balde aí Vou pegar o balde aí E lá ela está arrumando agora Olha É assim, ó Olha lá, pessoal Ainda tá interessado aqui Deixa eu ver se tá dando pra ver ela Aí, pessoal Diminui o zoom Aí, pessoal Aí ela vai ganhar o destino dela E vai embora, né Então é isso aí O animal aí tá livre Tá no habitat dele E aí ela pode ganhar aí a natureza E viver a vida dela Valeu, pessoal É isso aí